Olá, você que curte o canal é do New Food, tudo bem? O amor está no ar e para celebrar o dia dos namorados, nada melhor do que uma sobremesa. Hoje, um petit gâteau. Roda a vinheta! E antes da receita, se inscreva no canal, compartilha, dê seu like, comente e assine lá o sininho para receber as notificações. E lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo. O primeiro passo, a gente vai derreter o chocolate com a manteiga no banho-maria. Depois que derreter o chocolate com a manteiga, acrescente o creme de leite. Pode ser o creme de leite de caixinha, o fresco, o que você tiver em casa. Segundo passo, eu vou bater os ovos com açúcar e essência de baunilha. Bater até espumar, ok? Bom, agora adicionamos a mistura do chocolate com os ovos e batemos. Agora é só adicionar farinha, mexer e está pronta a massa. A forminha untada com manteiga e cacau em pó, agora é só colocar a massa na forminha. 3 quartos da forminha, pronto. Agora vai para o forno, de 6 a 10 minutos a 200 graus pré-aquecido. Assim que sair do forno, eu vou mostrar o ponto para vocês. Porque pode variar de acordo com a sua forminha e o seu forno. Para acompanhar, vamos fazer uma calda de frutas vermelhas. Para essa calda, vamos estar usando frambuesas, mirtilo, morango e amoras. Vamos adicionar o açúcar e o suco de 1 limão. E vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Bom, foi diluído aqui o amido de milho com água, para engrossar um pouco a nossa calda. Bom, agora você deixa cozinhar por mais ou menos um minuto, para cozinhar o amido. E pronto! Para aromatizar a nossa calda, vou usar o mix de pimenta da Amazon Especiarias. Ó pessoal, o ponto é esse aqui ó. As laterais estão assadas e o centro não. Pode ver que está bem durinho já. Bom, vamos experimentar agora o nosso petit gâteau. O ponto ficou legal, né? Olha, muito bom, hein? Essa receita é da minha filha, Monique. Ela criou essa receita há quase 10 anos atrás. E eu recomendo para vocês, viu? Vale a pena para você comemorar com o seu amor no Dia dos Namorados. Então hoje com vocês, petit gâteau no Dia dos Namorados e do New Food. Até a próxima!